Fala galera aí do canal Pirâmide Import, sejam bem-vindos a mais unboxing. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o unboxing do mouse gamer Razer Death Fader Elite. É um mouse com 16.000 dpi, pessoal, ele tem o sensor 5G e até o ano passado era o melhor mouse, o mouse mais preciso do mundo até então, segundo a Razer. Hoje em dia a Razer lançou um mouse com switch óptico, esse aqui ainda tem switch mecânico, mas a Razer lançou um mouse com switch óptico que tem 20.000 dpi e é o mouse mais preciso do mundo então, tá? Aqui atrás, aqui na caixa, como vocês podem ver, até vinha escrito aqui o sensor mais avançado do mundo, tá? Ele tem 16.000 dpi reais e é isso aí. Aqui tem um escrito em português. No lateral nada, nada. Eu comprei esse mouse na Kabum, pessoal, por 316 reais, tá na promoção, preço normal dele é 520. E vamos abrir aqui, já deixei meio aberto aqui o lacre. E vamos ver aqui, é meu primeiro produto Razer. Aqui vem escrito o manualzinho de boas-vindas da Razer. Um papel, uma espécie de papel manteiga, alguma coisinha, vou deixar aqui do ladinho. Aqui o manualzinho, adesivos. Adesivos e o manualzinho do mouse. Deixar aqui, porque já vi que tá o fio do mouse. Vamos ver como é que abre aqui pra não rasgar. Ele vem bem embalado, bem embalado, ele vem. Ó, você abre ele assim e daí ele já sai a proteção de plástico aqui. Tá? Aqui então tá o mouse. O mouse grande, pessoal, bem grande. Bem... Nossa, que gostoso. Ele encaixa bem na mão. O que que tem aqui embaixo? Ó, tem mais um plástico aqui embaixo. Na parte do sensor. Ele encaixa bem na mão. Minha mão é grande. Minha mão é bem grande. Ele encaixa bem. E olha o clique. Olha, pessoal, pra vocês verem aí o formato do mouse, é um formato bem diferenciado. Até o fio dele é bem maleável, tá? Vocês podem ver que é um cabo trançado. Vamos ver se é gold plate. Não é gold plate de aqui. Antigamente que eu me lembro dos unboxings, A pessoa sempre falava, é gold plate, esse aqui não é. Então eu acho que a Razer mudou isso aí. Que eu vi o do mouse novo também, também não é. É um fio, eu acho que longo, pessoal. Ele tem um metro e meio, se não me engano, de comprimento. O mouse ajusta bem na mão. O mouse bem gostoso, segurar levinho. Se não me engano, ele tem 100 gramas, 108 gramas, alguma coisa assim. E eu vou dar um corte no vídeo aí e vou trazer ele funcionando pra vocês, tá? Fala, galera. Testei o mouse aqui por alguns dias e agora eu tenho um parecer pra vocês, tá? Quando você pluga o mouse no computador, ele já pede pra instalar o Razer Synapse ali, que é o software de controle do mouse. Vocês podem ver, ele fica alternando as cores aqui. É um mouse que tem 16,8 milhões de cores, então você pode configurar o jeito que você quiser. E aqui tá o software em si. Vou mostrar pra vocês. Depois que você instala o Synapse, você pode fazer qualquer coisa no mouse. Você pode personalizar eles, escolher o desempenho. Por padrão, ele vem isso aqui, tá? São 800 dpi, o primeiro estágio, 1.800 de segundo. Só de você clicar no botão do mouse aqui, ó. Podem ver que não tá nem aberto, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou clicar pra subir o dpi. Ó, subiu. Subiu. Já vai bem mais rápido. Eu gosto de ficar em 800. Até pra jogar uma precisão bem boa. E aqui no mouse você pode fazer qualquer coisa. A parte de iluminação aqui também. Você pode colocar, é... Estático. Você pode escolher as cores que você quer. Tudo, pessoal. Tudo. Por exemplo, aqui tá no verde agora. E aqui ele tá no verde. Opa, eu botei uma porta ali. Por exemplo, aqui eu vou colocar azul pra combinar com o meu... Com o meu teclado aqui, por exemplo. Eu coloquei no efeito reativo. O reativo é quando você aperta um botão no mouse. Então eu vou apertar o botão aqui e ele vai encender. Ó. Bem legal essa parte. A parte da calibragem aqui também, pessoal. É, você pode escolher ali a superfície que você quer usar. Aqui no caso pra mim eu escolhi o Goliaths Control. Mas você tem todos aqui os mousepads da Razer. Certo. Muito legal também. Aqui o intervalo de elevação. Quando você ergue o mouse assim, ele para de contar. Ou quando você volta ele para a mesa. Que daí assim ele mexe. Deixei em um milímetro. Certo. É, outra coisa também, pessoal. Que eu gostei bastante. Que você pode conectar qualquer coisa aqui. Com o seu mouse. Por exemplo, ele tem o Connect aqui. E aí você tem os aplicativos lá. Chrome Connect. Ele tem o aplicativo da Philips Hue. Então você pode conectar. E você também tem o macro. Que você pode... Deixa eu dar um foco aqui. Que você pode pegar e programar os botões do mouse. Tipo, você aperta o botão esquerdo duas vezes. E ele dá uma sequência de comandos, assim, por exemplo. E sobre o mouse em si, pessoal. Deixa eu mudar o efeito dele. Aqui. Iluminação. É aí. Mudei o efeito qualquer aí. Nem sei. É, sobre o mouse em si, pessoal. O que que acontece? É, ele... A primeira diferença notável dele. Ele não fica suando a minha mão. Meu mouse antigo suava muito a minha mão. Me atrapalhava muito. Me estressava. Esse mouse aqui, ele não... Ele não provoca suor na minha mão. Não sei porquê. Não sei se é o material do mouse. Enfim. Esse mouse não soa a minha mão. Ele também não fica doendo a minha mão. O meu outro mouse era os dois lados iguais. Esse aqui, ele é adaptado para quem é destro, no caso. Eu sou destro. E ele não deixa a minha mão doendo. Então, muito bom. Recomendo muito a compra. Comprem. Se vocês puderem comprar um produto caro. Mas vai valer cada centavo. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram, cliquem no curtir. E é isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.